Minha ponta com o dedinho, tapa na cara, o beijo na boca Minha ponta com o dedinho, tapa na cara, o beijo na boca Eu e você, nós dois, só fecho com mulher louca Eu e você, escolhe uma opção, tapa na cara, o beijo na boca Diágua e Ventos Oh mulher, já sei o seu desejo, chega de violência e vem aqui me dar um beijo Oh mulher, já sei o seu desejo, chega de violência e vem aqui me dar um beijo Oh mulher, já sei o seu desejo, chega de violência e vem aqui me dar um beijo Oh mulher, já sei o seu desejo, chega de violência e vem aqui me dar um beijo Se você não dança, minha ponta com o dedinho, DJ Jefferson que balança O tapa na cara, o beijo na boca Minha ponta com o dedinho, tapa na cara, o beijo na boca Eu e você, nós dois, só fecho com mulher louca Eu e você, escolhe uma opção, tapa na cara, o beijo na boca No ponte do beijo, escolhe uma opção, tapa na cara, o beijo na boca Bom de tesão é assim Tapa na cara, tapa na cara 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 O fenômeno da música funk está de volta MC Jair da Rocha, dia 8 de junho No clube recreativo de Paissandu 9 de junho, na República Musical em Maringá Vou quicando lá embaixo